Eu não sou seu pai Eu já falei, Noa, que você não é meu pai Você não é meu pai, Noa Hã? É sim? Eu vou comprar um bombom pra você Pra quê? Pra você? Quer não Eu vou comprar um bombom bem, um monte Comprar uma caixinha de bombom Eu não quero Não, comprar dois Não, papai não quer não Papai não gosta de bombom? Azirinho, eu vou fazer pra você O que? Suco teimou Ah, tá, suco teimou Oi gente, tudo bem com vocês? Agora já são 11h20 da noite Hoje é dia 11 E amanhã já é o dia dos namorados Hoje a gente saiu Dia 13 é aniversário do Adriano E hoje era aniversário do primo meu aqui Então a gente Ele mora aqui em Caldas também A gente foi, pegou e resolveu sair Vinha alguns familiares pra cá A gente saiu E já comemorando o aniversário dele Do Adriano também E Aí amanhã Dia dos namorados Amanhã eu vou fazer alguma coisa aqui em casa Assim, algum Jantar, né? Pra gente Aí com os meninos também Que jantar depois que a gente é casado Ou a gente não tem rede de apoio aqui O jantar é familiar Dia dos namorados ali Todo mundo junto Música Música Oi gente Hoje é quarta-feira Se eu não me engano Mas é dia 12 de junho Dia dos namorados Tô aqui arrumando um almoço Daqui a pouco o Adriano chega pra almoçar O almoço Hoje Coisa simples À noite Tô planejando fazer o arroz pia montense Que eu já tenho algumas coisas aqui em casa Então eu vou aproveitar pra fazer Assim, já era o meu planejamento De fazer No dia dos namorados esse arroz Que eu tava com vontade de comer Só que me deu tanta vontade de comer, gente Que eu tive que fazer o arroz no domingo também No almoço Então hoje eu vou Tem algumas coisas aqui ainda Vou aproveitar as coisas que tem, né? Vou comprar o que tá faltando E à noite eu vou fazer o arroz Que é montense Tomei banho Lavei o cabelo Aí agora eu tô aqui, gente Comendo castanha, né? Tem as doiduras Tem época que eu gosto mais da conta de comer E tem época que não Aí hoje me deu gastura Que me deu doidura pra mastigar Tô comendo a castanha E hoje Chegou um livro aqui no Que eu comprei no Shopee Sobre linguagem corporal, né? Desvendando os segredos da linguagem corporal Chegou hoje Eu vou mexer com algumas coisas de trabalho aqui agora E... Aí depois eu Na hora que eu tiver um tempinho Já vou começar a ler o livro Mostra pra vocês o que eu ganhei Eu, mas a Adriana A gente tinha combinado Esse tipo de Não trocar presente, sabe? Esses dias Do dia dos namorados Porque A gente tá com foco em outras coisas, né? Então assim, a gente tinha combinado E... Aí ele chegou aqui em casa, ó Em gracinha Com a canequinha pra mim Tinha um bombom aqui dentro E tem mais coisa aqui dentro, ó Não tinha visto É gracinha a canequinha E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Hoje é quinta-feira, hoje é dia 13 de junho, é aniversário do Adriano E é também, a cozinha tá uma bagunça, mas eu não vou arrumar agora não E é também assim, nosso aniversário de casamento, sabe? A gente casou no civil de aniversário dele e o religioso foi no dia 14 Então, assim, dois dias de festa, né? Tomei um banhozinho já Lavei a área, né? Tomei um banho Agora eu vou... Tô aqui no estúdio arrumando algumas coisas Porque hoje tem ensaio, hoje tem newborn aqui À noite provavelmente a gente... Eu falei que a gente não ia sair É... Que a gente ia comemorar só no dia 11, né? Foi o dia que a gente saiu Mas assim, gente, eu não dou conta, sinceramente Igual hoje é aniversário do Adriano E... Igual ontem, assim, ontem Eu nem gravei muita coisa, porque me deu uma dor de cabeça Eu acho que eu sinusite, por causa do que eu tô tentando muito, sabe? Eu ia montar a mesinha, acabou que eu não montei nada E... Aí, assim... Eu queria sair hoje, sabe? Com ele Pra mim, assim, aniversário, gente Se eu tivesse condições Pra mim era uma semana inteira de festa pra pessoa Porque eu acho muito bom, sabe? Comemorar aniversário E eu faço o possível, assim, pro dia da pessoa ser especial Pra que a pessoa se sinta especial Sabe, assim, ainda mais assim o Adriano E os meninos Então faço o possível, assim, pra ser O dia, sabe? O dia deles Hoje, é o Adriano Geralmente, assim, quando é aniversário dele Tem vezes que ele não vai trabalhar Porque nós dois, a gente é autônomo, né? Só que agora, esse ano Não teve jeito Esse ano, no dia do meu aniversário Eu tive que trabalhar E ele, no dia do aniversário dele Trabalhando também Então, assim, esse ano a gente não teve Como fazer certas regalias Mas eu queria Sair com ele à noite, sabe? Assim, eu vou ver O que que eu arrumo E... É, vocês acompanhem Não consegui filmar muito a tarde pra vocês Porque eu fui fazer o newborn O newborn tava marcado pra 4 horas E a menininha tava sentindo muita cólica Chorou muito E o que que acontece? Eu consegui fazer o newborn Agorinha, terminei, assim Não foi corrido A menininha tava muito sensível Sabe? Então, assim Fiz Mas Corrido E aí agora a gente tem Tô trabalhando a Adriana aqui Agora a gente tem um evento pra gente ir Que é um encontro de casais O Adriano queria muito ir Então eu tô levando ele A gente tá bem atrasado Porque Tava marcado a conversa às 7h30 E como Eu terminei o newborn Tipo de gente Foi de 4 horas Até Mais de 7 E eu pelejando Com o newborn, sabe? Então assim A gente atrasou A gente tomou um banho rapidinho Só deu um tapa no visual Era pra ir com a temática Assim, anos 60 E acabou que nem eu e o Adriano Não teve jeito de ir Porque Não teve jeito assim De a gente arrumar A gente arrumou muito correndo, sabe? Mas Tão lindo Tchau Tchau